Pesquisei no Google Quem é a mulher mais bonita do mundo Aparece a foto de alguém que não é você Que absurdo, nada a ver Onde já se viu Lá diz que ela é de Israel, mas você é do Brasil E afinal quem falou que existe um padrão de beleza Mas se a casa existisse Era você, só você, vão se dizer Atualiza essa informação Beleza é corpo, alma e coração É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Atualiza essa informação Beleza é corpo, alma e coração É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Ou sem nada Onde já se viu Lá diz que ela é de Israel, mas você é do Brasil E afinal quem falou que existe um padrão de beleza Mas se a casa existisse Era você, era você, só você Era você, só você, com certeza É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Ou sem nada É o seu sorriso, sua cara emburrada Beleza é você produzida ou sem nada Ou sem nada Ou sem nada